A Alcioneide de Oliveira, presidente do Provopar, explica sobre mais uma edição do Bazar Beneficente que é realizado depois do Garimpo Solidário. O nosso Garimpo Solidário está na terceira edição. Então, ano passado a gente já fez duas edições, que é duas edições por ano, e esse ano vai no mesmo molde do ano passado. Nós fazemos o garimpo, aclamamos a sociedade para nos ajudar doando aquilo que eles podem, que estão trocando em casa um sofá, uma geladeira, um móvel, um objeto de coração, que queiram doar para o Provopar para nós fazermos o Bazar. De acordo com a presidente do Provopar, o lucro será revertido para o Lar dos Idosos São Francisco de Assis. Quem pretende doar precisa fazer contato com a equipe do Provopar. Pode entrar em contato conosco com o telefone do Provopar, que é o 9903-0001. E fala comigo ou com alguma das meninas voluntárias. Garimpando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, queremos ver se aqui na paróquia também a gente consegue arrumar alguma coisa também para fazer doação. Porque é tão importante, né? A gente tem alguma coisa que está lá, eu preciso, quero trocar, quero pegar um outro melhor e assim por diante, e assim a gente pode estar fazendo um grande Bazar também. Será no pavilhão São Pedro o Bazar, no dia 9 de julho. Está chegando, está logo aí, né? Final do mês, agora estamos chegando na festa de São Pedro, então logo em seguida aí nós temos então também, né, de modo especial, esse momento tão importante de a gente poder partilhar e ser solidário. Então nos ajude, às vezes eu tenho lá, ninguém sabe, mas lá na minha casa eu tenho, quero trazer, então busca o pessoal aí que com certeza vai estar ajudando também o Lar dos Idosos. Né, a gente só tem a agradecer. Frei Evandro Balestrin explica, solidariedade é um ato de bondade e compreensão com o próximo. Eu acho que se todo mundo fosse solidário, eu acho que não seria nem fome no país, porque a gente muito pode estar partilhando, às vezes, muita coisa, o Brasil joga muita coisa fora. Tem muita coisa que você vai, você perde, e a gente podia reaproveitar com certeza, né, vivenciando talvez esse momento de solidariedade. Ser solidário é poder ajudar alguém, né, e de modo especial vai estar ajudando o Lar dos Idosos.